Olá, eu sou o Wagner Zil, é uma alegria muito grande poder estar com você neste dia 30 de dezembro. O título da meditação de hoje é preciso avaliar. Antes, porém, eu quero fazer aqui um agradecimento às menções que têm sido feitas ao meu nome aqui, como apresentador, como estando com você neste momento tão importante da meditação diária. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela consideração, pelas lindas palavras. Confesso que fico surpreso e feliz também, claro, mas agradeço a Deus cada vez que alguém menciona algo aqui, porque é tudo por ele, tudo para ele. O dom, o talento que cada um de nós tem é dado por ele. Se não fosse por ele, não estaria aqui, não seria possível esses momentos tão especiais que tenho passado com você. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá, então? É preciso avaliar. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. A primeira folha da Bíblia nos conta como Deus criou todas as coisas. Ele poderia ter criado tudo em um piscar de olhos, porém, com o propósito de estabelecer o tempo para nós, ele o fez aos poucos, em períodos diários, totalizando uma semana. Ao fim de cada dia, Deus contemplava o que havia feito e fazia uma avaliação. Diz o relato, e Deus viu que isso era bom. Ao término da semana da criação, ele fez uma avaliação final que abrangia todas as suas obras. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. De tempos em tempos, também precisamos efetuar uma avaliação de nossa vida pessoal, de nossas realizações e de nossa relação com Deus e com os semelhantes. Avaliar é determinar o valor de algo. A autoavaliação ajuda em nosso aperfeiçoamento. Precisamos dar valor, ou seja, valorizar o que há de bom, o que somos e o que temos. Avaliar é olhar para o passado e o passado deve nos ensinar preciosas lições, mesmo que ele não tenha sido tão positivo como esperávamos. Como foi dito por Archibald MacLeish, só há uma coisa mais dolorosa que aprender com a experiência. É não aprender com a experiência. Certa vez, Henry Ford declarou que fracassar é a oportunidade de começar de novo. Mas, mais inteligentemente. Qualquer fracasso deve ser encarado apenas como uma derrota temporária e não um fiasco permanente. É uma nova chance de construir novos hábitos e desenvolver atitudes positivas que nos conduzam rumo à vitória. Na realidade, é importante lembrar que Deus pode transformar maldições em bênçãos. Ele pode até usar coisas ruins que nos acontecem para o nosso bem. O apóstolo Paulo assegurou, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se ao avaliar sua vida você perceber fracassos, não desanime. Tire lições positivas do que ocorreu. Erga sua cabeça, confie no Senhor e siga em seus caminhos. Deus o fará triunfar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por tantas mensagens, Pai, ao longo deste ano. Fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa confiança, a nossa segurança. O Senhor está o tempo todo falando que nos ama, o tempo todo falando que nos perdoa, o tempo todo falando que nos recebe, que nos transforma e que quer nos ter com o Senhor muito em breve nos céus. Muito obrigado, Pai. Porque tudo isso nos motiva cada vez mais a buscarmos a presença do Senhor. Pai querido, coloque em tuas mãos a vida de cada um que está comigo neste momento, de cada pessoa que deixou aqui um comentário, um pedido de oração, um agradecimento, um testemunho. Aqueles que não deixaram, mas tem também as suas lutas e os seus pedidos, Pai. Atenda conforme a sabedoria do Senhor. Por favor, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amanhã, 31 de dezembro, último dia do ano. Eu espero por você. É um dia que, por favor, se você passou os 364 dias do ano comigo aqui, ou parte deles, ou dois deles, não importa. Eu espero você amanhã aqui. Não falte, por favor, hein? Não só por mim, mas principalmente pela mensagem que o Senhor Jesus tem para nós. Tchau, tchau e até amanhã.